Fala galera, sou o Márcio das Fechaduras Especiais e hoje nós estamos aqui com mais um produto super diferenciado na área de segurança. Esse produto é uma fechadura de eletroímã, tem 600 libras, mas o diferencial dela é que ela tem um buzzer, ela tem um sinal sonoro próprio para avisar quando a porta é liberada e para avisar se a porta não é trancada. Então para quem trabalha com isso, para quem utiliza, sabe das dificuldades de você abrir uma porta e a pessoa não saber que foi aberta, liberada essa porta. Então às vezes é um condomínio, o porteiro libera a porta, mas quem está do lado de fora ou do lado de dentro para sair, ela não sabe que foi liberada, não faz nenhum barulho sonoro. Então algumas empresas usam um LED escrito saída, entrada, que quando você libera acende esse LED. Mas para o caso aqui a gente tem um eletroímã que ele próprio já faz esse trabalho. Então pelo próprio eletroímã, quando você faz uma liberação, ele faz um bip para avisar que a porta foi liberada e você consegue regular um tempo para ele apitar se a porta não for trancada. Então isso é bem diferenciado, é um produto super inovador e pouco encontrado no Brasil. Então eu vou demonstrar para vocês como funciona. Vou ligar o equipamento, ele vai acender no LED verde, LED verde é sempre como liberado, LED vermelho como trancado. E aí vocês vão conseguir entender melhor, ok? Então vamos lá ligar o equipamento, equipamento ligado, LED verde aceso. E aí ele já está contando um tempo para falar que a porta não foi trancada. Então está rolando o tempo dele ali e quando bateu o tempo de descrição, de configuração, ele apita. Então é um buzzer com um barulho, um bip, que não tem como passar batido. Você vai escutar e saber que a porta não está trancada. Quando você faz o trancamento da peça, a porta, ele próprio, já para o barulho. Então você repara que o LED ficou na cor vermelha, porque ele está indicando que a porta está trancada, não mais na cor verde que estava aberta. Nós vamos fazer uma simulação de uma abertura da porta. Então apertei o botão, liberou. Esse bip que ele faz, seria o bip para indicar o pedestre que a porta foi liberada. Então ele fez um bip avisando que a porta foi liberada, que o pedestre pode passar. E agora já está contando o tempo da porta trancada. Então se eu trancar, ele para o bip. Se eu abrir e já trancar em seguida, ele não vai tocar o bip de porta aberta e não trancada. Então ó, tranquei, acendeu aqui vermelhinho. Ok, ele não vai te dar um bip de porta não trancada, porque você já trancou. Caso ela fique aberta, aí você vai ter um bip de porta aberta. Então ali foi o bip de abertura para o pedestre passar. E aí depois do tempo regulado, ele vai fazer um bip de não trancamento da porta. Fez o bip de não trancamento, a gente vai simular ir até o local e trancar a porta. Muito bacana, né? Outra coisa que ele mostra também é a questão se a porta estiver desalinhada. Então ó, aqui eu vou simular um trancamento. A peça está trancada, porém ela não está na posição. É como se a porta tivesse cedido ou alguma coisa estivesse errada, que ela está trancada, mas não 100%, porque senão aqui estaria vermelho. Então ela está trancada lá, mas não foi acionado o sensor de trancamento, porque ela continuou verde. Então a gente abre a porta e recoloca novamente o trancamento. Já acendeu ali vermelhinho de trancado. Agora ela não vai mais fazer o toque de não trancado. Aqui eu vou abrir a tampinha. A tampinha lá é presa por um parafuso. O parafusinho está aqui. Já tinha sido removido antes para facilitar no vídeo. A tampinha tem a passagem de furos, para o som poder sair facilmente. Aqui dentro você vai reparar que tem o buzzer, que é esse alto-falante. E aqui em cima do lado esquerdo, o item laranjinha, que é o regulador de tempo. O que nós vamos ter também, vou pegar um equipamento para dar uma facilitada. Aqui nós temos a conexão dos fios. Então aqui a gente vai ter o V mais e o V menos. E junto, logo abaixo, nós vamos ter comum com NA e NO. Então o comum NA e NO são os responsáveis pelo sensor, para poder trabalhar com ele num intertravamento, por exemplo. Então esse daqui é um eletroíma com buzzer. Ele vai ter 600 quilos. E tem diversas finalidades para a utilização em condomínio, em empresa. Em qualquer lugar que você queira fazer esse controle, ter a certeza de que a porta foi trancada. E também de que a porta foi aberta. Então você vai apertar o botão de liberação e o seu pedestre já vai saber, porque ele vai fazer um barulho, identificando que a porta foi aberta. E você vai conseguir identificar se o seu pedestre não fechou a porta. Ok? Então, até o próximo vídeo. Esse é mais um vídeo de produtos de seguranças diferenciados. É um kit eletroíma, uma fechadura eletroíma de 600 libras com buzzer. Ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.